Forra, desejo meu! Enquanto a cidade dorme, eu estou aqui Chorando de saudade dele, ele nem aí Se eu ligo ele não me atende Sombra na caixa postal Por favor, meu bem, dê um sinal Por favor, meu bem, dê um sinal Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Origem, estúdio Sozinho, moral, gravando ao vivo, hein Enquanto a cidade dorme, eu estou aqui Chorando de saudade dele, ele nem aí Se eu ligo ele não me atende Sombra na caixa postal Por favor, meu bem, dê um sinal Por favor, meu bem, dê um sinal Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Mas eu só sei te amar Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Forra, desejo meu Modo apaixonado demais, hein Forra, desejo meu Amigo garçom Senta um pouco aqui comigo Seja meu ombro, amiga Escute o que vou lhe dizer Alô, garçom Ele diz que me amava E me largou do nada Por isso estou a beber Dá som, amigo Vou te confessar agora Ele foi embora E eu não sei o que fazer Por favor, me ajude Não traga a saideira Amigo, deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar No bar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar Pra dar no bar Dá som, amigo Vou te confessar agora Ele foi embora E eu não sei o que fazer E eu não sei o que fazer Por favor, me ajude Não traga a saideira Amigo, deixe de besteira Amigo, deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar No bar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar No bar Desejo meu A festa tá começando Não tem hora pra parar Então se choque, arrasta a pé Vai até o sol raiar Chama a loria e as morena As mulata e as uivinhas Que elas vão te ensinar A dançar a quicadinha Quica, quica Quica até embaixo Quica, quica Quica vai em cima Quica, quica Quica bem gostoso Quica, quica Isso é o bonde das mina Quica, quica Quica até embaixo Quica, quica Quica vai em cima Quica, quica Quica bem gostoso Quica, quica Quica, quica Isso é o bonde das minas Bora balançar A festa tá começando Não tem hora pra parar Então se choque, arrasta a pé Vai até o sol raiar Chama a loria e as morena As mulata e as uivinhas Que elas vão te ensinar A dançar a quicadinha Quica, quica Quica até embaixo Quica, quica Quica vai em cima Quica, quica Quica bem gostoso Quica, quica Isso é o bonde das mina Quica, quica Quica tá embaixo Quica, quica Quica vai em cima Quica, quica Quica bem gostoso Quica, quica Isso é o bonde das minas Forró, desejo meu Mais uma apaixonada pra vocês, hein galera Como é que faz Se você me deixou largada Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste Vou secando um litro Até o dia amanhecer Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz Se você me deixou largada Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada Triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada Sou uma mulher apaixonada Triste, abandonada Triste, abandonada Triste, abandonada Triste, abandonada Me diz como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bebê Vamos tomar todo antero de amanhecer Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bebê Vamos tomar todo antero de amanhecer Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana pode vir que hoje o trem trem é bem Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar todo antero de amanhecer Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar todo antero de amanhecer Chama a galera, o amigo e o fogão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o fogão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana pode vir que hoje o trem trem é bem Forró, desejo meu Mais um sucesso chegando aí, hein Forró, desejo meu No volume 4 Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Sem shot e forró pra galera a noite inteira Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Sem shot e forró pra galera a noite inteira Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no facinho Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no facinho Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Alô meu amigo, vem Nilson Gordinha, que é um abraço, hein? Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Você que gosta de sair, gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Tem shot, forro pra galera a noite inteira Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Tem shot e forró pra galera a noite inteira Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo faz sim Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo faz sim Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Forró, desejo meu Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar E você não me dá valor Com essa sua insegurança Com nosso amor você acabou Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Já tenho outro em seu lugar E essa vai especial Pra joca e neneno Gurufi aquele abraço Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Pois tome muito cuidado Vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar E você não me dá valor Com essa sua insegurança Com nosso amor você acabou Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Forró desejo meu Se é pra falar de amor Forró desejo meu fala Minha vida é sem você E um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você meu bem E não me encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com uns litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso vou te ligar Claro pra você voltar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Alô seu jato Só aquele abraço, hein Minha vida é sem você E um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você meu bem E não me encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com uns litros de bebida E um coração ferido Minha vida toda errada Por isso vou te ligar Claro pra você voltar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Oh, oh, desejo meu E essa é pra tocar no seu coração, hein É o SD Bem que eu te avisei Que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais Nem te quero mais Nem precisa voltar Nem que eu te avisei Que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais Para de me ligar Vem, descuta aí Olha as voltas que o mundo dá O tanto que por ti chorei Hoje é você que vai chorar Já diz o ditado Já diz o ditado Quem com ferro fere E com ferro será ferido Escute o que vou dizer Eu já tenho um novo marido Bem que eu te avisei Que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais Não te quero mais Nem precisa voltar Vem que eu te avisei Que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais Para de me ligar Manda um abração especial Aproxinado do forró Vem, descuta aí Olha as voltas que o mundo dá O tanto que por ti chorei Hoje é você que vai chorar Já diz o ditado Quem com ferro fere E com ferro será ferido Escute o que vou dizer Eu já tenho um novo marido Bem que eu te avisei Que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais Nem precisa voltar Bem que eu te avisei Que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais Para de me ligar Forró desejo meu É fechou papai É com você hein Toninho Deixa comigo Valéria Nunes Alô meu amigo Rosemar É o desejo meu com o desejo seu Juntando os dois desejos Dá um grande desejão É um desejo meu Com o desejo seu Juntando os dois desejos Dá um grande desejão Toca aí Toninho Toca a dor de coração Quando você toca É no ritmo do covão As novinhas ficam loucas Pra descer até o chão Com a mão na cinturinha Requebram de montão Vai até o chão Vai até o chão Rebola aí meninas Pra animar a multidão Vai até o chão Vai até o chão Requebram aí gatinhas É no ritmo do povão Contatos para show é 98468 0499 Chama que é sucesso É um desejo meu Com o desejo seu Juntando os dois desejos Dá um grande desejão É um desejo meu Com o desejo seu Juntando os dois desejos Dá um grande desejão Toca aí Toninho Toca a dor de coração Quando você toca É no ritmo do povão As novinhas ficam loucas Pra descer até o chão Com a mão na cinturinha Requebram de montão Vai até o chão Vai até o chão Rebola aí meninas Pra animar a multidão Vai até o chão Vai até o chão Requebram aí gatinhas É no ritmo do povão Réquebram aí Réquebram aí Legenda Adriana Zanotto